Vamos ver se ele tá variando, ó, tá variando. Fala aí galera, tô com uma máquina MIG aqui sem gás, é uma máquina MIG dessa marca aí, ó, uma marca aleatória, né pessoal, não sei se vocês sabem, essa máquina é tudo a mesma coisa, né, então o que acontece, eu comprei essa máquina, fui usar uma vez e ela já deu problema, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu decidi aqui não acionar a garantia, decidi abrir pra gente ver o que que tá acontecendo, também eu preciso utilizar a máquina e eu não tenho tempo de acionar a garantia e eu comprei pelo Mercado Livre, aí tem um montão de trâmite que tem que fazer e de repente vai demorar, né, então eu decidi abrir aqui, perder a garantia da máquina pra poder fazer um vídeo e agilizar meu lado aqui, né pessoal. Abri ela e vou mostrar a forma de consertar esse problema dela, pessoal. É um problema, ó, aqui tá as caixas dela, ó, você pode ver, ó, tá novinha mesmo, entendeu, eu comprei ela tem mais ou menos uns dois dias, né, e fui usar no segundo dia que eu fui usar, no primeiro eu não usei, né, aí depois eu precisei usar no segundo, fui usar, a máquina parou. Eu vou mostrar pra vocês aqui o problema que ela tá, ó, eu vou ligar ela aqui, ó, ela já tá ligada na tomada, eu vou ligar ela aqui, ela faz um barulho aí, ó, aqui, o problema dela é o seguinte, pessoal, ela não tá jogando o arame. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, não joga o arame, e eu decidi fazer esse vídeo porque não tem esse defeito desse tipo de máquina aqui na internet, então eu falei, pô, vou fazer o vídeo, já que deu defeito, e o que der aí eu dou meu jeito. Eu vou dar um jeito de abrir ela aqui, porque tem que ser com as duas mãos, ó, eu consegui. Olha aí, pessoal, ó, eu só usei um pouquinho, ela vem com 4,5kg de solda, e ele não tá puxando, eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês, ó. Olha aí, ó, você aperta aqui, ó, ela não faz nada, ó, tá vendo aí? Aí vocês podem pensar, não, mas ela tá entupida, tá travada, ó, eu destravei, você pode ver que o arame tá solto, ó, ó, e mesmo assim não anda, ó. Então é isso, pessoal, então é isso, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir ela aqui agora, pra gente ver o que que tá acontecendo, vou desligar que ela faz um barulho, olha aí. Eu vou desligar aqui, eu vou botar a câmera no suporte e vou abrir ela pra gente ver o que que tá acontecendo. No que eu abro ela, eu vou perder a garantia, pessoal, mas não tem problema. Então a gente vai abrir aqui pra ver. E aí, pessoal, abri a máquina, ó, é bem simples de abrir, só, ó, um, dois, três, quatro, cinco parafusos. E ela é bem simples por dentro, tem um transformador gigantesco, né, caramba, é bem grande mesmo, vou pegar aqui pra vocês verem. Nunca tinha aberto uma máquina dessa, primeira vez, e é bem brabo assim o transformador dela, eu gostei. Tá vendo aí a afiação, muito grossa, ó, do enrolamento aqui. Então, pessoal, o primeiro passo que a gente vai fazer, se ela não tá jogando, a gente vai pensar o que? Motor, né? Só que, o que que acontece? Eu acho meio difícil, porque, a não ser que esteja de preto aqui o motor, deixa eu ver. Aí, tá bonitinho por dentro, tá vendo? Aí. Mas, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar aquela placa ali, ó, deixa eu focar aqui, ó. Tá vendo essa placa? Essa placa, ele é que controla a tensão aqui pro motor. Eu vou desconectar aqui, ó. Simples. E aqui, é o controle do potenciômetro. Pra facilitar. O que que a gente vai fazer? A gente sabe que um potenciômetro, se a gente prestar atenção aqui na ligação, o pino U do meio, é o azul e os outros dois, é o amarelo e o vermelho. A gente vai fazer medida nele aqui. Deixa eu botar a câmera aqui, pra poder a gente verificar se o problema não tá no potenciômetro. Esse é o primeiro passo que a gente vai fazer. Deixa eu dar pausa aqui. Então, galera, posicionei a câmera aqui. A gente vai colocar o multímetro aqui. Peraí que essa bateria aqui, ela já tá fraca. Pronto, o multímetro tá aqui. Eu vou tirar a lanterna, que esse multímetro, ele é bom ficar sem lanterna, mas vou botar. Aqui, pessoal, eu vou pegar o pino do meio, que é o azul, que é o pino central do potenciômetro, e a gente vai medir com o outro aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Pra gente ver se o problema está no potenciômetro. Eu não sei qual é o problema dessa máquina. Assim, o que que tá ruim, a gente vai ver agora. Vamos ver se ele tá variando, ó. Ó, tá variando. Pra um lado. Agora vamos ver o outro. Caramba, caiu. Chega num lado aqui, ele fecha o contato, ó. Ó. Ele tá variando. Então, significa o quê? Que o potenciômetro, ele tá bom. O problema não é potenciômetro. A gente vai verificar agora, uma plaquinha que tem ali dentro. Não sei se vocês conseguem ver, né, porque tá um pouco escuro aqui. Deixa eu descer essa tampa aqui, pra facilitar aqui, pessoal. Olha lá, tem uma plaquinha. Como que eu vou tirar ela? Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal. Soltei. As travinhas de baixo, aqui é uma placa. Deixa eu botar pra lá. Porque tem dois conectores aqui, ó. Não tem como errar, porque aqui só tem três pinos. Três pinagens. E aqui só tem duas. Então a gente vai começar aqui. O problema aqui, muito provavelmente, tá nessa... Olha. Já até olhei aqui. Pera aí. Um queimado aqui, ó, pessoal. Ó. Preto aqui, ó. Ó. Isso aqui... Olha lá. Isso aqui tá aparecendo... Que torrou. Isso aqui é uma ponte retificadora. Né? E a gente vai fazer o quê? Eu vou tirar ela aqui, pra poder verificar, pessoal. Primeiramente, pessoal, eu vou fazer uma medida básica aqui, só pra poder verificar... É... Se tem... Se esse diodo aqui, essa ponte retificadora, tá com defeito mesmo. Botei aqui na escala de diodo e vou fazer umas medidas aqui pra ver. E já volto já. Então, galera. A ponte retificadora, realmente, ela não tá dando nada. Eu vou tirá-la aqui e já volto. Então, pessoal, eu retirei ele aqui, ó. Vocês podem ver, tá até preto aqui, ó. Olha aí. Aqui. Aqui é o positivo e o negativo. E aqui é a parte de entrada de energia aqui. Aqui no próprio diodo aqui, ele mostra também. Eu vou fazer a medida aqui. Não precisa nem medir que ele tá estourado. Ó, ele não dá nada, ó. Ele tá rompido. Ele tá rompido. Eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. É... Um procedimento. De vocês substituir essa peça aqui por quatro diodos. Fazer uma ponte retificadora. Eu vou pegar o material aqui. Então, galera. E já volto. Eu vou fazer o que aqui, pessoal? Eu vou substituir essa peça aqui. Que é uma ponte retificadora, né. E... Ela é pequenininha, tá vendo? Eu não tenho uma dessa aqui agora. Então, eu vou fazer com quatro diodos. Eu arrumei esses quatro diodos aqui numa sucata velha de televisão. Não sei se vocês vão ter. Eu tenho uma placa velha de televisão aqui, ó. Eu arranquei os quatro diodos da entrada aqui, ó. É... Da linha de retificação aqui do primário da fonte. E a gente vai simplesmente colocar os diodos. Eu vou desenhar aqui pra vocês... Como que eu vou posicionar esses diodos aqui, ó. Aqui, pessoal. Se vocês repararem, o diodo tem uma marcação aqui, ó. Nesse caso aqui, a marcação cinza. Esse diodo vai ficar aqui. Então, eu vou desenhar ele aqui, ó. Ó. Esse aqui é o símbolo do diodo. Se vocês verem, a parte que tem um risco aqui, ó. É essa parte branca. Eu vou pegar outro diodo. É porque aqui vai ficar caindo, pessoal. Né? Deixa eu pegar aqui os quatro. Aqui só tem três, acho que quatro. Então, ó. Um. Aí eu vou desenhar um outro aqui, ó. Isso aqui é uma forma pra vocês entenderem simples. Eu vou ligar um no outro aqui, ó. Eu vou ligar... Soldar esses dois aqui, ó. Poxa, esse negócio tá caindo toda hora. Peraí. Deixa eu dar pausa aqui pra posicionar de uma forma legal aqui. Então, pessoal. Eu posicionei aqui mais ou menos pra vocês verem, ó. Eu vou ligar essa ponta aqui na outra, na parte de trás dessa, ó. Que é esse símbolo assim, ó. Tá vendo aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou soldar aqui pra vocês verem. Vou dar pausa, vou fazer a solda e vou voltar. Pra não ficar muito longo. Então, pessoal. Como vocês podem ver, eu já fiz a solda. Eu tô fazendo aqui mais ou menos pra vocês verem, ó. Soldei um atrás do outro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai unir, ó. Essa ponta aqui com essa. Tá vendo aí? E essa com essa. Aí aqui vai ser o negativo. E aqui o positivo. E aqui, no meio, entre os dois, ó. Será aonde entra a corrente alternada, ó. Tá vendo? Que é a corrente alternada. Então, aqui, ó. Eu vou unir eles aqui, ó. Eu vou unir aqui e vou mostrar pra vocês depois de estar unido. Aqui, pessoal. Eu uni as duas partes de trás. E uni as duas partes da frente, como aqui no desenho, ó. Eu só juntei aqui e juntei aqui. Agora, eu vou posicionar isso aqui de uma forma pra ele ficar menor. Olha aí, pessoal. Fiz a solda. O diodo ficou um pouco grande, né? Vai ficar meio esquisito pra botar aqui. Mas, se vocês não souber não entender isso aqui, ó. Vocês compram uma peça dessa aqui. Mas não recomendo não, porque pelo jeito é meio fraquinho, né? Ele não tá aguentando. Então, olha aqui. O princípio é esse, ó. Duas partes com risco pra frente. Duas partes com risco pra trás. E aqui, ó. Faz assim, ó. Vou desenhar aqui pra vocês verem do jeito que eu fiz aqui, ó. Eu peguei um diodo. Tá vendo aqui? Peguei outro diodo. Fiz assim, ó. Juntei esses dois. Depois, eu peguei o outro pra cá. E depois, eu peguei o outro pra cá, ó. E juntei. Tá meio esquisito, pessoal. Aí, aqui, é entrada de corrente alternada. E aqui é o positivo. E aqui é o negativo. Vou botar mais perto pra vocês verem a configuração, ó. Positivo. Os dois se juntando. Negativo. Os dois. A parte preta. Aqui é alternada. E alternada. Eu vou fazer a ligação lá, pessoal. E é isso aí. Vou dar um jeito de acomodar ele ali. Como que eu vou ligar? Aqui, na própria placa, tá mostrando, ó. Aqui é o positivo. E aqui é o negativo, ó. Faz assim. A parte branca do diodo. Aqui, na parte positiva. E a parte preta do diodo. Aqui, na parte negativa. E aqui vai entrar a corrente alternada, que vai ser desse lado aqui, ó. Peraí. Desse lado. E desse lado. Eu vou posicionar ele assim, ó. Pra ficar mais. E vou soldar um espino aqui, pessoal. É o jeito que eu vou fazer. Porque esse diodo aqui é muito grande. Mas vou fazer aqui esse procedimento pra gente fazer o teste. Vou dar pausa aqui. Então, galera. Já fiz a soldagem aqui. Vocês podem ver que não ficou uma coisa muito bonita. Porque os diodos que eu coloquei, eles são bem grandes, né? E aqui a função dele é só retificar. Né? Aqui, no caso. Esse... Essa ponte de retificador aqui também, pelo menos, é muito fraca, né? Então, a gente vai fazer o teste. Quem não entendeu, ó. Os dois primeiro. Os dois com a ponta junta. Com risquinho. São... É o positivo. Esse outro aqui é a parte ligado no negativo. Ó. Ligado no positivo é esses dois pra frente. Que são essas marcas aqui. Ligado no negativo é essa outra aqui, ó. As outras duas partes pretas. E essas aqui que estão ligadas em série, ó. Tá vendo aqui, ó. Com a marquinha ligada na parte negativa do outro. Na parte preta. E é ligado a entrada de energia. 110 aqui, no caso, dessa máquina que é 110. A gente vai fazer o teste aqui agora. Eu vou ligar aqui na máquina. Pra verificar. Eu vou até ligar aqui por fora mesmo. Porque se aconteceu qualquer coisa, a gente vai ver aqui... É... Na hora, né? Deixa eu ligar aqui. Não tem como ligar errado. Ligar aqui certo. Fiz a ligação. Não sei se vocês conseguem ver. Eu vou ligar a máquina. Ela é assim, ó. Ela faz um barulheiro do caramba. E a gente vai fazer o teste. Ó. Peraí. Tá funcionando, pessoal. Deixa eu botar aqui numa posição. Que vai dar pra... Vou aumentar aqui logo. Pra gente ver, ó. Quando eu aperto aqui, ó. Olha lá. A solda aí, ó. Tá vendo aí, ó. Eu vou recuar um pouco o arame aqui. Peraí. Porque... Eu não quero que eu as tatu. Eu vou recuar, ó. Rodo pra trás. Pra vocês verem. Olha lá agora, ó. Aqui eu regulo, ó. Menos, ó. Ó. Regulo pouco. E regulo nada. Coloquei um dissipador, ó. Como vocês podem ver. E é isso aí, pessoal. Só montar agora. E correr pro abraço. Quem gostou, dá um joinha. Curte. Comenta. Compartilha. Valeu. Tamo junto. É isso aí. Mig sem gás.